Pai, eu não sou mais aquela garotinha de 12 anos que dançou com você no baile da posse. Só estou tentando proteger você. Pode me ajudar a sair daqui? Ana. Ana Catherine Foster. Olá, você ligou pra Ana, a filha do presidente dos Estados Unidos. No momento ela não pode atender, porque está curtindo a liberdade. Quero viver uma vida real em que coisas reais acontecem. Tente novamente hoje, na Sessão da Tarde.